O diagnóstico é dado em consultas, o ideal seria que a gente diagnosticasse sempre em consultas de rotina, mas nesse caso do Tiago, eles começaram a notar alguns sinais e sintomas que levaram eles a procurar um oftalmologista. Acho que o principal aí é aquele reflexo branco da pupila, que a gente fala que é o olho de gato, então quando a gente tira uma foto com flash, a gente vê aquele olho branco, aquela pupila branca. O estrabismo também, o olho vai perdendo visão e com isso vai desviando. O olho pode estar um pouco aumentado de tamanho, pode ter um pouco de dor ocular, pode ter movimentos involuntários dos olhos. Então são vários sinais e sintomas que os pais têm que ficar alerta e se acontecer, né? Na grande maioria das vezes, a criança vai estar assintomática, por isso que é um tumor perigoso. O diagnóstico precoce, ele é muito importante para a cura e para o tratamento. Como às vezes não tem sintoma em sinal nenhum, é totalmente assintomático, a gente demora para descobrir. Quando a criança começa a bater, esbarrar, isso significa que a visão dessa criança já está diminuída. Consequentemente, significa que o tumor já está mais avançado. Já chegou uma área, já pegou aí uma área da retina maior, que já está fazendo com que essa criança perca a visão. Em todos os hospitais, a gente deveria já fazer, o próprio pediatra já deveria fazer o teste do olhinho. Infelizmente, no Brasil ainda não são todos os estados que têm isso como obrigatoriedade, mas já fazendo o teste do olhinho, se tiver alguma alteração congênita, né, desde o nascimento, já vai ser diagnosticado no próprio hospital, quando o bebê nascer. Estando normal, esse bebê, ele vai ter diversas consultas no primeiro ano de vida no próprio pediatra dele, e o pediatra deveria também fazer o teste do olhinho. De forma geral, agora, a gente indica para o paciente começar a acompanhar a partir dos seis meses de vida, depois fazer uma outra consulta com um ano de idade, e a partir de um ano, se tiver tudo bem, a gente repete a consulta anualmente. É uma doença que sempre existiu, mas a gente realmente não tem essa consciência aí. É um tumor que, no passado, matou muitas crianças, tá? Então, quando não diagnosticado, né, um diagnóstico muito tardio, é um tumor que mata. Hoje, graças a Deus, isso é muito difícil, né, a gente consegue diagnosticar aí a tempo de tratar, porque quando ele é diagnosticado precocemente, ele tem quase 100% de cura, tá? Então, é um tumor que, apesar de ser raro, ele é agressivo, ele pode dar metástase, principalmente para o sistema nervoso central, né, e sangue. Então, a gente tem que diagnosticar o quanto antes, por isso que a gente bate muito na tecla de fazer exames de rotina e que o diagnóstico precoce faz muita diferença. Antigamente, era um tumor que matava, depois começou a ser um tumor que, pelo medo de metástase, os oftalmologistas enucleavam o olho, então tiravam o olho da criança. E hoje, com tratamentos mais atuais, né, e o diagnóstico precoce, a gente consegue salvar a vida da criança e salvar o olho e a visão da criança. E hoje, com certeza, é um tumor que matava com a criança.